Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Esta hora brilhou e esplendente. Afastou toda nuvem da cruz. Despojando das trevas o mundo. Restitui as nações nova luz. Nesta hora Jesus ressuscita. Dos sepulcros que haviam morrido. E a morte vencendo eles saem. Com um novo espírito infundido. Temos fé nessa aurora dos tempos. Nas cadeias da morte libertos. E nas graças da vida que jogam. Como fonte a correr nos desertos. Glória a vós que vencestes a morte. E no céu como Pai sumo bem. Refugido na glória do Espírito. Reirás hoje nos séculos. Amém. Se com Cristo ressurgisteis. Procurai o que é do alto Aleluia Sede bom com vosso servo e viverei E guardarei vossa palavra, ó Senhor Abre meus olhos e então contemplarei As maravilhas que encerra a vossa lei Sou apenas peregrino sobre a terra De mim não oculteis vossos preceitos Minha alma se consome o tempo todo Em desejar as vossas justas decisões Ameaçais os orgulhosos e os malvados Maldito seja quem transgride a vossa lei Livrai-me do insulto e do desprezo Pois eu guardo as vossas ordens, ó Senhor Que os poderosos reunidos Me condenem O que me importa é o vosso julgamento Minha alegria é a vossa aliança Meus conselheiros Meus conselheiros são os vossos mandamentos Demos glória a Deus Demos glória a Deus Pai onipotente E a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Pelos séculos dos séculos Amém Eu vos exalto, ó Senhor Senhor, pois me livrastes E não deixastes rir de mim, meus inimigos Senhor, clamei por vós pedindo ajuda E vós, meu Deus, me devolvestes a saúde Vós tirastes minha alma dos abismos E me salvastes quando estava já morrendo Cantai salmos ao Senhor, povo fiel Dá-lhe graças em vocais Seu santo nome Pois sua ira dura apenas um momento Mas sua bondade permanece a vida inteira Se a tarde vem o pranto visitar-nos De manhã nos vem saudar a alegria Os momentos mais felizes eu dizia Jamais irei sofrer qualquer desgraça Como ai poder me concedi a vossa graça Mas escondestes vossa face e perturbei-me Por vós, ó meu Senhor, agora eu clamo E imploro a piedade do meu Deus Que vantagem haverá com minha morte E que lucro se eu descer a sepultura Por acaso pode o pó agradecer-vos E anunciar vossa leal fidelidade Escutai-me Senhor, Deus tem de piedade Sede, Senhor, o meu abrigo protetor Transformastes o meu pranto em uma festa Meus farrapos em adornos de alegria Para minha alma vos louvar ao som da harpa E ao invés de se calar agradecer-vos Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amei Se com Cristo ressurgistes Procurai o que é do alto Aleluia Demos graças ao Pai que nos tornou capazes de participar da luz Que é a herança dos santos Ele nos libertou do poder das trevas E nos recebeu no reino de seu Filho amado Por quem temos a redenção O perdão dos pecados O perdão dos pecados Este é o dia que o Senhor fez para nós Aleluia Alegremo-nos e nele exultemos Aleluia Ó Deus, que reunisteis povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo, ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor Graças a Deus